Abençoado será, todo lugar que eu pisar, abençoado será, os meus pés estão cheios Na sua ascensão, teu coração está cheio Na sua ascensão, teu coração está cheio Profetiza em graça de ruas, vem, todo aquele que abraçar, abençoado será, todo aquele que abraçar, abençoado será Meu coração está cheio Na sua ascensão A minha boca, a minha boca está cheia Na sua ascensão A minha boca está cheia Na sua ascensão Todo aquele que eu falar, abençoado será, todo aquele que eu falar, abençoado será A minha boca está cheia Na sua ascensão Essa igreja Essa igreja está cheia Profetiza em graça de ruas, vem, todo aquele que abraçar, abençoado será, todo aquele que abraçar, abençoado será, essa igreja está cheia Essa igreja Essa igreja está cheia Essa igreja está cheia Na sua ascensão Essa igreja está cheia Na sua ascensão